Muita gente não deve nem lembrar, mas em 10 anos o sinal da televisão vem mudando. Está mais nítido e com uma qualidade melhor. É a migração do analógico para o digital. E para garantir que toda a população tem acesso à tecnologia, foram adotadas medidas, como a distribuição de kits de antena e conversores digitais. Dona Ivonete se aposentou há 4 anos. Agora ela tem mais tempo para assistir aos programas favoritos na televisão. Meio-dia é hora de acompanhar o jornal. Mas ficava difícil entender as notícias com tantos ruídos no som e chuviscos na tela. Está ruim, né? Chuvisco, ruído, né? A má qualidade das imagens na televisão de Dona Ivonete tem um motivo, o sinal analógico. Mas isso não é mais um problema. Inscrita no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, a aposentada descobriu que tinha direito a um kit digital. Desde junho, o Ministério da Ciência e Tecnologia distribui no Distrito Federal conversores e antenas para a TV digital a famílias de baixa renda. Este aparelho adquirido pela Dona Ivonete é que vai fazer a conversão do sinal analógico para o digital e que também pode ser utilizado em televisões de tubo, como esta daqui. Basta conectar alguns cabos para perceber a diferença no som e na imagem. Até 2018, todo o país vai deixar de receber o sinal analógico. Brasília é a próxima cidade da lista, com desligamento previsto para 26 de outubro. Além de melhorar som e imagem, o conversor oferece serviços. Pode fazer consulta sobre empregos em alguns determinados aplicativos que tem nessa interatividade. Também a população pode fazer, usando essa interatividade, marcar consulta em hospitais. Também é uma possibilidade nova que a televisão digital proporciona. Faz 10 anos que o sinal da TV digital começou a ser distribuído no Brasil. A Dona Francisca acompanhou a transição desde o tempo em que a TV era preta e branca. Hoje, ela assiste a TV digital. Assistia pouca coisa. Era novela, que era Água Viva. Aí todo mundo queria ver o Reginaldo Farias. Todo mundo, porque ele era novinho, muito bonito, todo mundo, ninguém nunca tinha visto aqui em televisão. Era uma surpresa horrível. Aí todo mundo olhava. E era assim, agora ela ficava só assim, aqueles branquinhos, aquelas pipoquinhas brancas. Era tudo que pegava. Hoje em dia, em primeiro lugar, hoje em dia as imagens são muito boas. Quem é feito fica bonito na televisão, porque é lindo.